Toda história tem início com um sonho. E o meu começou quando eu quis ganhar os céus deste país. Para proteger. Para prestar serviços. Para salvar vidas. Era preciso agilidade, velocidade. E acima de tudo, curiosidade pelo novo. Juntos, era possível pensar cada vez mais alto. E as primeiras vitórias não demoraram a surgir. Mas eu queria mais. Logo, trouxe o que havia de melhor para estar comigo nesta jornada. Então, cresci. Me desenvolvi. Evolui. E se era preciso voar mais longe. Eu fui. Adquiri milhões de horas de voo. E agora, estou aqui. Tudo isso, graças a cada um de vocês. Que me conduziram. E que me mostram, todos os dias, que é preciso ir sempre além. E Libras, 40 anos. Nossa história é o nosso futuro.